Decore na Castelo Móveis e Decorações com a nossa queridíssima designer, My Vitas Cat. Minha querida, último programa do ano. E aí, durante o ano inteiro, tantos ambientes que a Castelo Móveis trouxe para todos os ambientes da casa. É isso mesmo, Elinha. Último programa do ano, uma parceria nossa que vai completar sete anos. E nós somos muito felizes e muito gratos em tê-la conosco, em você fazer parte da nossa história, do nosso trajeto, da nossa caminhada. E é isso mesmo. E são diversos ambientes, né? Então, nós temos tanto a parte de imobiliário e decoração para ambientes internos, quanto para ambientes externos também. Então, tem a parte de estofados, que dá para a gente personalizar em medidas diferentes, tamanhos diferentes, cores, tecidos, estilos, né? Do clássico ao rústico. Estofados de canto, estofados fixos para um living, estofados reclináveis e retráteis para a sala de TV. Tem a parte de poltronas também, poltronas maiores, menores. Temos também a parte de salas de jantar, mesas, cadeiras, poltronas para a sala de jantar, a parte de aparador, buffet como apoio, né? Para a mesa. Também a parte de complementos, como mesas de centro, mesas laterais, tapetes. A parte de racks e painéis para homes. Além também da nossa linha para a área externa, né, Lelinha? Aquela linha que ela é de alumínio, de corda náutica, fibra, que é uma linha realmente que é resistente a sol, chuva, que você pode colocar do lado da piscina, na sua varanda. Enfim, gente. Aqui nós buscamos realmente fazer o nosso melhor, tanto para você, cliente, consumidor final, quanto também para os profissionais, arquitetos, decoradores, designers e parceiros que estão conosco há tanto tempo. E o nosso trabalho aqui, Lelinha, ele vai muito além da venda do produto. Então, eu sou muito grata também pela equipe que a gente tem, que dá esse suporte para vocês. Então, não é apenas comprar um sofá. Não, é onde o sofá vai ser inserido, quem vai usar esse sofá. Tem todo esse trabalho, né, dessa consultoria, que o pessoal aqui auxilia você a escolher o melhor produto, porque o produto, ele tem que ter uma memória afetiva, tem que ter uma lembrança positiva da compra. E a gente faz realmente o possível para que essa lembrança, ela seja o mais positivo possível. Então, além da venda dos produtos, a gente te auxilia, você trazendo sua planta aqui, foto, fazendo um vídeo do seu ambiente, enfim, atendimento é personalizado do começo até o final, Lelinha. Eu quero aproveitar a oportunidade também para dizer que para mim é mais do que um prazer e uma honra divulgar, trazer vocês aqui no programa. Assim, é a certeza que eu tenho de que você vai ter o melhor produto, com o melhor atendimento. É uma das coisas que traz essa credibilidade que vocês têm. Você está de parabéns. E eu, assim, tenho um prazer, porque levar para esse público que eu amo é uma responsabilidade grande. E aqui, eu sei que tudo que a gente leva para o público, todas as palavras, elas são cumpridas além do que devem. É sempre a mais. Exato. E a Lelinha, a gente divulga só quem ela confia, né, Lelinha? E por isso que a nossa parceria está aí, por muito tempo que vem, há muitos outros anos. É isso. Então, eu quero agradecer você por mais um ano. Agradecer a todo mundo que sempre nos acompanha, que fala, ah, via Castelo na TV, via Lelinha, via Maidinha, enfim. A gente é muito feliz por esse resultado. Então, eu vou aproveitar para fazer o convite para vocês virem conferir pessoalmente tudo isso e muito mais que a gente tem aqui na Castelo Móveis Decorações. Tomar um cafezinho, um cappuccino bem gostoso com a gente. Todos são e sempre serão muito bem-vindos aqui na loja. A gente vai estar fechado só do dia 31 até o dia 3, só o finalzinho do ano mesmo. E dia 4, a gente volta normalmente às 9 horas da manhã. Faço convite para vocês virem conferir pessoalmente ou então nos acompanhar na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram, Castelo Móveis Decorações. Avenida Presidente, Castelo Branco, número 1212.